Muito bem, muito bem. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, como é que estão todos? Tranquilos? Pós-Réveillon? Já tivemos o primeiro dia de janeiro, agora o ano pode começar sossegado, né? E nós vamos pensar aqui então na facilidade que o nosso ProfitShark pode nos dar para a gente poder fazer nossos trades no dia a dia e durante 2021 da maneira mais tranquila possível e mais disciplinada possível. Bom, a ideia de hoje, gente, é combinar aqui algumas regras que o próprio ProfitShark nos dá e a gente às vezes não usa muito por não conhecer a ferramenta ou por não procurar muito mais lá as suas funções, as facilidades que o software nos apresenta, mas hoje eu quero trazer para vocês aqui duas regrinhas interessantes que a gente pode colocar no nosso gráfico e pode nos dar mais um conforto na hora de encontrar nossas operações, tá? Eu tô falando basicamente da função de printar na tela a opção de algum setup que você pode programar ou não, até vou passar aqui para a tela para a gente poder ver. Como eu comentei no vídeo anterior, eu já havia feito essa regra de execução aqui, olha só, quando ele vai formar o preço de fechamento de reversão, né? Que é um setup muito poderoso aí, na combinação de fechando acima do que no anterior com a sua mínima menor que as duas mínimas anteriores e combinando essa configuração aqui de formação gráfica com o estocástico lento na condição de sobrevenda, né? Então essa é uma condição. Bom, porém, nós temos essa programação aí da sua estratégia de execução montada para aparecer no gráfico. Ok, tudo bem. Porém, eu quero combinar isso para a hora que acontecer isso em um determinado ativo, por exemplo, eu não tô olhando, mas eu gosto de operar sempre aquele determinado ativo. Então eu quero que quando essa condição for satisfeita, ele me deu um alarme, né? O próprio Profit me soa um alarme indicando ali um pop-up e um alarme sonoro para que mostre para mim que essa condição está sendo preenchida, tá? Então esse vídeo de hoje aqui também é até para responder uma dúvida aqui de um assinante que perguntou. Então é uma dúvida da Sabrina, que ela queria gerar um código de alarme, né? Uma estratégia de alarme para aparecer certa condição nos 60 minutos. Então o que eu encontrei aqui, Sabrina e todos vocês que estão nos assistindo aí, é para que a gente possa satisfazer essa condição, mas você escolhe o tempo gráfico para te dar o alarme. Então tem alguns ativos, por exemplo, que você pode optar por satisfazer essa condição num tempo menor ou num tempo maior, por exemplo, num gráfico diário, né? Então você consegue fazer essa regra. Então nós vamos trabalhar isso em dois momentos. Então é um, criar a estratégia de execução para que seja, para que nos apareça essa condição no gráfico. E a outra é o alarme para quando essa condição nos satisfizer num tempo adequado, num tempo X que você escolhe, tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer para gerar essa condição aqui para aparecer no gráfico? Você vai usar a ferramenta Estratégias, Editor de Estratégias, ok? E você vai criar uma estratégia para salvar como preço de fechamento de reversão ou o nome que você quiser dar. O código para isso, pessoal, já tem um vídeo no canal que mostra esse código, mas eu trouxe isso aqui, ó, para vocês. Tá aqui, ó. O código é esse. É só você pegar exatamente o que tá escrito aqui. E ele vai montar a estratégia de execução conforme aparece no meu gráfico aqui, olha só, né? Esse gráfico, essa condição aqui, ó. Então ele tá satisfazendo essas duas variáveis. Quando este candle tiver a sua mínima menor que as duas mínimas anteriores e o fechamento desse candle foi maior que o fechamento anterior. Satisfez uma condição. Além disso, o estocástico lento está abaixo de 20. Então está aqui o código C. O fechamento do candle atual for menor que as duas mínimas anteriores, né? Tá aqui. E o estocástico lento de oito períodos for menor que 20. Então comprar a mercado, tá? Ele vai montar para a gente exatamente essa condição aqui, ó. Que aparece nesse candle verde. Tá? Ele está atendendo essas duas condições. Então essa é uma primeira parte. Você salva a sua estratégia. Você pode criar uma aba aqui no Profit, como eu criei aqui, ó, preço de fechamento de reversão. E você vai inserir essa estratégia de execução nesta aba do gráfico. Então eu salvei isso como compra de preço de fechamento de reversão. Olha que ele já aparece aqui para mim como ficaria no gráfico. Tá? E aqui, gente, independe do tempo. Nesse momento eu estou apresentando essa condição no gráfico do milho, no diário. Mas eu posso mudar o tempo gráfico aqui. E ele vai aparecer quando essa condição for satisfeita nos 60 minutos. Ok? Porque ele não está levando em consideração aqui o tempo. Mas sim a configuração que nós colocamos lá. As duas variáveis. Que é a formação do preço de fechamento de reversão e estocástico lento abaixo de 20. Tá? Então ele satisfeita dessa condição, ok, vai montar para você no gráfico. Porém, eu quero que o alarme me mostre quando essa condição for satisfeita num determinado ativo e num determinado tempo gráfico. Tá? Então nós podemos aí, então, criar uma estratégia de alarme. Então nós vamos criar uma regra de alarme. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui duas opções. Olha assim, olha só aqui, ó. Nós temos ali, ó, gerenciador de alarmes no Profit Chart. É o símbolo do reloginho aqui. Ou, em estratégias, editor de alarme. Você pode escrever isso na mão. É lógico que eu prefiro fazer isso de uma maneira mais fácil. Então, vamos aqui, ó. Gerenciador de alarmes. Você vai criar alarmes de várias. Você pode criar alarme por resistência, por linhas, por ativo, por tempo, por horário, pelo que você quiser. Porém, nós vamos trabalhar nessa condição de estratégias aqui, ó. Então eu quero o quê? Vamos criar um novo alarme aqui, ó. Eu quero que o meu novo alarme seja o compra de preço de fechamento de reversão no ativo milho, contrato do mês de março, quando ele satisfizer a condição de 60 minutos. Ok? Você pode ser notificado quando, ao satisfazer a condição, então, imediatamente quando aquela condição acontecer, ou no fechamento, ou então, ambos. Você escolhe, tá? E aí você insere o som que você quiser. A biblioteca de sons do Profit não é uma coisa muito bonita, mas o que é importante para nós aqui? Ele vai nos dar... Eu vou inserir. Pronto. Olha lá, ó. Já nos inseriu aqui uma estratégia de alarme, quando aquela estratégia de execução, compra de fechamento de reversão, for satisfeita no código, aliás, no ativo milho, contrato de março, na condição de 60 minutos, quando ele satisfizer as duas condições. Fechamento e estiver fazendo aquela condição. Ok? Pronto. Uma vez feito isso, fechou, e ele vai, a hora que acontecer exatamente aquilo, a regra de execução, nos 60 minutos, daquele ativo, ele vai nos dar um alerta de pop-up, né? Então, vai aparecer um pop-up aqui, e vai também nos dar um alarme sonoro, tá? Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, tá aqui a regra de execução para o compra de fechamento de reversão, né? Eu tô colocando aqui só compra. É possível trabalhar na venda também? É possível trabalhar na venda também. Só que daí você vai ter que inverter o código, né? Então, aqui ao invés de fechamento, maior tem que ser menor. Aqui ao invés de mínima, tem que ser máxima. Aqui ao invés de ser menor, tem que ser maior, ok? Aqui então, o estocasco não pode ser menor que 20, tem que ser maior que 80. Então, você inverte todo o código para trabalhar na ponta da venda, tá? Quando nós tivermos uma tendência de baixa, você faz a venda quando essa condição for satisfeita. Então, preço de fechamento de reversão de alta para baixo. Aqui eu tô trabalhando só na ponta da compra, tá? Então, o código tá aqui. Basta copiar esse código. Então, printa essa tela aí. Escreve esse código lá no Estratégia de Execução e salva, né? Então, vamos refazer aqui, ó. Estratégias, editor de estratégias. Você vai colar esse código, vai escrever esse código. Vou até apagar essa parte da função aqui, não é tão importante. É só copiar exatamente como tá aqui, né? Cria isso aqui e escreve a função aqui dentro, tá? Salva como preço de fechamento de reversão. Com o estocástico, né? Pra você ter o lembrete ali que você tá usando duas condições. E aí você pode, depois que tiver combinado esse código, você vem aqui no gráfico e inserir a estratégia de execução, que é a que você acabou de comprar. Então, é compra por preço de fechamento de reversão. Eu tenho duas aqui no meu, que é uma com o estocástico e outra sem o estocástico. Olha, sem o estocástico, ele aparece muito mais condições de compra. Porém, o nível de assertividade é menor. Então, com o estocástico lento lá embaixo, pode ver que ele aparece duas vezes só nessa condição aqui. E aí fica muito mais assertivo. Ok, pessoal? Vídeo simples, regras simples pra facilitar o nosso dia, o nosso dia a dia aqui no mercado financeiro. Então, pra tornar a gente mais disciplinado também, né? Pra gente conter a ansiedade aí e ter as entradas um pouco mais assertivas, né? Então, faça com que o Profit trabalhe pra você. Tem muita coisa aqui que nós vamos descobrindo junto aqui. E eu vou facilitando a vida de vocês. Do mesmo jeito que eu aprendo aqui, eu vou compartilhando com todo mundo. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Compartilha com mais pessoas. Eu sei que muita gente tem dúvidas em relação a essa parte de programação. Também não sou um programador, longe disso. Mas eu fico procurando formas de facilitar o nosso dia a dia usando as próprias funções do programa. E é vasto, tem bastante coisa pra gente fazer. E é só a gente descobrir isso e trabalhar no nosso dia a dia e colocar no nosso operacional. Gente, lembrando que isso aqui não é call de compra, não é call de venda. É só uma maneira de nos disciplinar e trabalhar o melhor entendimento de como o Profit pode ajudar no nosso dia a dia. É claro que ao Profit mostrar pra você um pop-up, um online sonoro, daquela condição de satisfeita, você deve entrar no ativo e analisar o que está acontecendo, né? Porque o Profit não vai fazer a compra pra você. Isso aqui não é um robô, né? É só uma estratégia de execução de uma informação visual, né? Visual e sonora. Então, você olhando o ativo, você vai fazer a sua análise e você vai decidir aquilo que melhor atende o seu sistema operacional. Isso aqui que eu estou fazendo é só pra ajudar a gente a enxergar melhor e muitas vezes como você não tem muitas abas abertas e você gosta de trabalhar, por exemplo, com o ativo. Ah, eu gosto de trabalhar com o Banco do Brasil. Ok, então cria um alerta lá que você sabe que sempre que quando aquela condição se satisfaz, o Banco do Brasil anda X%. Então tá, é uma maneira de a gente ficar atento ao gráfico do Banco do Brasil sempre que aquela condição acontecer, né? Ah, mas eu gosto de trabalhar com com commodities, por exemplo, milho ou boi, né? Então, ou dólar, sei lá, outros ativos que você goste. Então, eu sempre sei que quando o ativo X faz lá um preço de fechamento de reversão no gráfico de 60 minutos, ele dá uma pernada pra cima de 2, 3, 4, 5%. Ok, então cria uma regra ali pra que quando isso acontecer você esteja atento, né? Ele vai te alertar, você vai lá e olha e vê se aquela condição merece uma entrada ou não, né? Então você vai fazer a sua análise, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Hoje é um vídeo curto aí pra... A regra é muito simples também, né? É só uma maneira de olhar que vai nos ajudar. Mas que facilite a nossa vida e que faça com que a gente perca menos quando a gente tiver um loss, né? O loss seja curtinho, o stop curtinho e o potencial de ganho seja bem maior. Tá legal, gente? Um grande abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. Bons trades, né? Espero que a semana comece bem pra todo mundo. Acompanhe a gente lá no Instagram também, que nós estamos começando um canal que fica mais forte lá. Temos um grupo no Telegram também, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, clica aí no se inscrever, ativa o sininho de notificações pra sempre que a gente fizer um vídeo novo aqui vocês ficarem sabendo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, bom sábado, bom fim de semana a todos, até segunda. Fiquem com Deus, tchau.